Olá, todo mundo! Eu sou o Adir Ferreira e hoje temos mais um diálogo intermediário no VEDA 2020. Então você já sabe o que vai acontecer, você vai ler e escutar esse diálogo narrado pelos locutores, depois eu volto para explicar tudo certinho para você. Vamos começar? Bom dia, Cécile! Você é muito bonito! Você tem muito maisia que naquela casa. Sim, nós estamos bem lá. Roger, Jane e David estão chegando. Dê-me-me os manteus. Obrigada, Cécile. Roger, bom dia. Como vai? Muito bem. E você mesmo? Você fez um bom viaje? Ah, sim. Muito bem. Nós fomos de Camparei depois do desjeuner e nós seguimos as pequenas ruas que alongam a côte. É muito bem. E, neste dia, nós nos estamos arrumados à Pontavenes para tomar um café. Ah, oui, Pontavenes, é lindo, não é, não é? Nós pensamos você visitar um pouco por lá. Nós conhecemos um excelente pequeno restaurante. Vamos no salão. Assegue-se. O que posso oferecer? Um pequeno tea, como em Angleterre? Um café? Ou talvez um apéritif? Um kiair? Um pequeno martini? Um whisky? Ah, eu prenderei voluntariamente um martini. Um martini. E para você, David? Por que não um martini também? Obrigado, Roger. Então, a a vôo. A a nova casa. Então, a campainha toca e a Cecile diz. Já riva. Estou chegando. Estou indo. Já riva. Aí, Jane, Saunders e o David, que vão visitá-los, ela e o Roger, que é o marido, chegam. Ela abre a porta e diz. Jane e David. Então, isso me faz realmente prazer. Então, me dá realmente prazer. Fico muito feliz de vous revoir, de rever vocês. Então, sejam bem-vindos. Em francês, a gente tem que colocar o artigo aqui. Bonjour, Cecília. Ah, c'est vraiment très joli chez vous. É realmente muito bonito aqui na sua casa, na casa de vocês. Vous avez beaucoup plus de place. Vocês têm muito mais espaço que dans l'ancienne maison, que na casa antiga. Oui, on est vraiment bien là. A gente está realmente bem aqui. Roger, Jane e David sont arrivés. Então, ela chama o marido. E eles chegaram. Lembrando que a Rivé, quando vai no passé composé, ele usa o être e não o avoir. Donnez-moi vos montes. Me deem os seus casacos. Merci, Cecília. Roger, bonjour. Comment vas-tu? Como vai? Très bien. Et vous-même? E vocês? Vous avez fait bon voyage? Vocês fizeram bon voyage? Oui, oui, très bien. Muito bem. Nous sommes partis de Comparais. Nós saímos de Comparais après le déjeuner. Depois de almoçar. Depois do almoço. Et nous avons suivi les petites routes. E nós seguimos, nós viemos pelas pequenas estradas. Que longe la côte. Que vão ao redor da costa do litoral. Aqui longe é um verbo, tá? C'est vraiment très beau. Realmente muito bonito. Et cet après-midi. E esta tarde. Nous nous sommes arrêtés à Ponta Vienne. Nós paramos em Ponta Vienne. Que fica também na costa da Bretagne. Pour prendre un café. Pour prendre un café. Pour tomber un café. Ah oui, Ponta Vienne. C'est joli, n'est-ce pas? Ah, Ponta Vienne. É bonito, non è? On pensait vous emmener visiter un peu par là. A gente estava pensando em levar vocês para visitar um pouco lá. Lembrando que visiter a gente não usa para pessoas. On y connaît un excellent petit restaurant. On y connaît a gente conhece ali. Aonde? Ponta Vienne. Esse aqui vai substituir o lugar. Un excellent petit restaurant. Bom, um restaurantezinho excelente. A Cecília sugere. Allons dans le salon. Vamos para a sala de estar. Asseyez-vous. Sentem-se. Qu'est-ce que je peux vous offrir? O que eu posso lhes oferecer? Tipo, uma bebida, alguma coisa. Un petit thé comme en Angleterre. Um chazinho como na Inglaterra. Un café. Ou peut-être un aperitif. Ou talvez um aperitif. Que não é comida, tá? Que é bebida. Un kirk. Que é um tipo de licor. Un petit martini. Un bisqui. A Jane diz. Ah, je prendrai volontiers un martini. Volontiers diz que você está fazendo algo com prazer. Você está querendo fazer isso. Então, je prendrai volontiers un martini. Eu vou aceitar com prazer um martini. Un martini é por vous, David. E para você, David? Pourquoi pas? Por que não? Un martini aussi. O martini também. Merci, Roger. Voilà. Allons à la votre. E então, eles fazem um brinde que é à la votre santé. À sua saúde. A Jane também faz um brinde à la nouvelle maison. Para a casa nova. Vamos brindar a casa nova. Agora nós vamos assistir o diálogo novamente. E a gente se vê em breve. A Jane e David, bonjour. Entrez! E a gente se vê em breve. E a gente se vê em breve. A Jane e David, bon dia. E a gente se vê em breve. 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 Visita um pouco por lá. E a gente se vê em breve. 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 Que isso que posso oferecer? Um piti-tea como en Angleterre? Um café? Ou talvez um apéritif? Um kire? Um piti martini? Um whisky? Ah, eu vou prenderei um martini. Um martini? E você, David? Por que não um martini também. Obrigado, Roger. Então, à a vôtre. À a nova casa.